É rapaziada, eu vou ter que fazer isso aí mano, porque não tá dando não cara, frio chegou, tá complicado Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando o vídeo a um pesado na área E dessa vez cara, friozão chegou rapaziada, e eu vou ter que ir no posto, cara, vou ter que estar indo no posto fazer isso cara Que eu não queria fazer, porque eu tô com combustível ainda, mas eu vou ter que trocar o combustível do polo cara Vou ter que colocar gasolina no polo, porque o frio chegou cara, e tá complicado pra ligar o polo no frio só com álcool cara, com etanol Porque eu não tô usando gasolina no reservatório, que era pra tá usando né cara, tô usando somente o álcool cara, no tanque Então tá muito complicado pra dar a partida no polo, e eu vou ter que estar indo pro posto cara, pra abastecer gasolina no carro Pra gente ter um desempenho melhor na hora da partida né cara, porque tá complicado rapaziada Hoje de manhã eu fui dar a partida no polo, cara, quase que não pegou cara, deu umas 3, 4 partidas E mesmo assim, mano, pegou daquele jeito, carro álcool cara, é complicado, então eu vou ter que estar indo no posto, colocar gasolina no polo E recomendo pra vocês rapaziada, que liga carro de manhã aí ó, vocês coloquem gasolina no tempo do frio, porque senão vocês vão sofrer também mano E rapaziada mano, vamos pro posto, e cara, tô sofrendo demais no tempo do frio com carro álcool cara, que eu tô abastecendo mais no etanol Porque tá compensando mais pra mim né, abastecendo o etanol né mano, do que abastecendo a... Do que abastecendo a... os caras curtiu o polo ali velho Tá compensando pra mim abastecendo o álcool do que na gasolina Mas... no tempo do frio cara, tem que meter a gasolina, porque senão cara, a gente vai ficar na mão sempre aí Não vai ter um retorno muito bom hein, olha o cara aqui que ele faz Mano, no trânsito só tem cara ruim de volante mano, só cara ruim Eu vou virar cara, e o cara vai do outro lado meu, mano, cê é louco Então bora pro posto, colocar a gasolina cara, eu tô com... eu tô com um pouco de etanol aqui no tanque do polo cara Nossa, o solzão tá brabo agora hein, olha Eu tô com um pouco de etanol aqui no tanque do polo, cara, mas eu vou ter que colocar gasolina cara, não vai ter jeito mesmo Dá uma puxada aqui pra dar uma eliminada um pouco no álcool Pra gente não misturar, cara, eu não aconselho vocês ficarem misturando combustível não, porque cara, dá ruim Compensa você colocar ou gasolina ou álcool no seu carro Um dos dois cara E vamos tá indo ali no posto Colocar o combustível aí A gente vai colocar a gasolina Eu tava pensando em colocar a gasolina aditivada cara, só que, mano... Ah, vamos virar ali na próxima ali Só que a gasolina aditivada, tá saindo um pouco caro mano, não tá... Não vai compensar pra mim não Nossa, o que o cara tá fazendo aqui tio, meu Deus do céu Então, o etanol acaba compensando pelo fato do preço, cara Só que, o de frio é gasolina mesmo, não tem outro jeito Gasolina aditivada tá muito caro, então, mano, ficar colocando gasolina aditivada, cara, não dá não, mano, você é louco Então, bora colocar a gasolina ali Dar umas esticadas aqui no polo aqui, só pra dar uma... Uma limpada aí Que, cara, tô deixando o polo um pouco parado E a hora que eu vou dar uma partida, cara, nesse tempo do frio, cara Meu Deus do céu, tava sofrendo demais Vou ali no postinho ali Vou ali no posto, vou colocar uns 30 conto de gasolina Os 30 conto de gasolina aí pra compensar, né Se você colocar... Pensa comigo, mano Se você colocar vintão, não vai compensar, cara Vai dar muito pouco, porque a gasolina aqui tá saindo 3,97, é Mais ou menos O álcool tá 2,33 E a gente vai ter que parar na bomba ali na frente, ali, mano Os peraos Colocar gasolina mesmo, rapaziada Você tenta parar ali na frente, ali, rapaziada Pra... Do outro lado do posto ali Que a gente consegue acessar a outra bomba lá da frente, lá Vou parar aqui nessa bomba aqui, ó Na bomba de lá Aquela ali parece que tá quebrada Parar aqui mesmo, ó Vamos colocar gasolina no pólo Porque não tá compensando pra nós No tempo do frio o álcool, não, cara Tá sofrendo demais pra pegar, mano Você tá doido Não devia ficar sofrendo assim, não Ah, o cartão tá aqui E aí, rapaziada Polinha que tal o brabo Curtindo pra caramba esse volantinho É cada dia a mais, hein Mais pra frente aí eu vou ver se eu faço um upgrade aqui nesse volante Vou tá tirando essa parte aqui, ó E mandar fazer com umas costuras vermelhas Tipo o Golf GTI Alguns carros aí da... Da série GTI Ou GTS, né O Polo GTS já vem com a costura vermelha aqui, ó Vou tá querendo tá fazendo igual Tá fazendo igual aí Vou tirar essa lona aqui Mandar fazer, mano Vamos ver o que que dá, né Tipo, boa tarde Você coloca 30 conto de álcool pra mim? 30 conto de álcool Isso Vou que pra frente Beleza Cara, gasolina Desculpa, gasolina É, gasolina mesmo Desculpa aí, cara Foi mal É, rapaziada Tomei louco aqui, mano Confundi Confundi as bolas Falando no álcool O álcool na cabeça Mas não tá dando não, mano Pra andar no álcool na... Vocês podem ver que a gente tá acostumado com o álcool Porque a gente tá sempre colocando o álcool no carro Acaba compensando mais aí do que a gasolina Mas... Até gasolina mesmo A gente já volta aí, rapaziada Passar... Ali na maquininha, o cartão É, rapaziada Acabamos de colocar aqui Combustível Vamos sair aí Vamos sair com... Com póla Agora vai melhorar bastante Estamos com gasolina aqui no pedaço E eu recomendo pra vocês Andar no tempo de um frio desse Com gasolina, rapaziada Não... Não... Mano... Não ando com etanol, não, cara Que vocês vão passar suporco demais Nossa, tá frio demais, rapaziada Você tá doido, mano Tá frio demais, cara Não curto frio, não Vai, né? Fazer o quê? Calorzão, cara Calorzão é o brabo Curto pra caramba Mas brincou até o friozão que tá tendo, mano Então bora dar uma... I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes